Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu tô aqui na minha cozinha e vou fazer um almoço Hoje eu vou fazer um macarrão aqui na chapa com camarão Eu quero que vocês acompanhem o vídeo até o final, deixa like, vai comentando, deixa o gestão de vídeo aí galera E eu vou começar a fazer a preparação aqui Final de semana, eu tô gostando de estar vindo pra cozinha fazer almoço aqui, fazer comida diferente pra galera aqui de casa Então vamos lá, o camarão tá aqui Aí, eu faço de duas maneiras, mas hoje como eu tô filmando e pra ficar mais rápido Eu não vou colocar direto na chapa com camarão Vou dar uma refogadinha nele aqui no óleo quente E também o macarrão que eu uso é esse aqui, o aitsoba É um instantâneo, não fica muito bom E eu também coloquei ele direto na chapa, mas hoje como eu tô fazendo o vídeo Eu também vou dar uma pré-cozida nele, né, pra ficar mais soltinho, fazer mais rápido E vamos lá começar a fazer Aí galera, aqui na panela eu vou colocar aqui o alho, refogar um pouquinho, dourar um pouquinho desse alho aqui Que eu vou refogar o camarão Aí põe assim, eu coloco um pouquinho de óleo Só pra dourar aqui o alho Pra depois dar só a refogada mesmo no camarão Que o restante ele vai ficar fritando lá na chapa Geralmente quando eu faço aqui em casa, eu coloco tudo cru na chapa e vou fazer aos poucos Só que demora um pouquinho a mais Aí como eu tô fazendo o vídeo e pra adiantar esse processo Eu vou fazer aqui na panela É que o alho já douradinho Aí eu vou colocar o camarão Já tá temperado, tá galera? Já põe o camarão temperado É só ficar mexendo aqui Até ele ficar rosinho, bem douradinho Mudar a coloração Aí galera, enquanto ele já vai aqui dourando Ele tá em fogo baixo Eu vou adiantar E vou colocar o macarrão Fazer uma cozinhadinha Aí galera, a água ali já tá fervendo Agora eu vou acrescentar aqui o macarrão do atissoba Aí aqui fica a água de cada um Se põe assim inteiro Eu vou dar uma quebrada aqui por causa que a panela é pequena E pra ele dar uma amolecida Pra nós adiantar o nosso processo lá na chapa Aí agora Ele, como ele é instantâneo Um minutinho e meio aqui na água quente já tá bom Porque ele vai terminar de De cozinhar na chapa Isso aqui só pra nós adiantar Porque eu tô fazendo o vídeo, tá galera? Que geralmente Eu ponho ele direto na chapa Beleza? E ó Ó o camarão já tá aqui também, ó Mudando a coloração Já tá quase bom Aí galera, o camarão ficou pronto Desse jeitinho aqui, sequinho já Pré-frito Aí aqui, ó Eu coloquei brócolis Tem azeitona Cenoura e batatinha cozida E o nosso macarrão Tá tudo aqui Já Pra adiantar o nosso processo de cozida Aqui tá a nossa chapa Agora o lugar tá fácil Vou ligar ela aqui, ó Pode escolher a temperatura Vou colocar aqui 150 graus Galera, eu esperei o fogão esfriar, tá? Pra poder colocar o A chapa aqui em cima Porque embaixo é plástico Pode danificar Aí Já ela vai tá esquentando Pra nós terminar o nosso macarrão na chapa Ó, o azeitinho aqui embaixo Aí galera O primeiro que eu coloco na chapa, né? É o camarão Aí já começa já fritando, ó Ó o barulhinho dele aí, ó Aí como ele já tá fritinho Já que eu fiz na panela Agora aqui não vai Mais um minuto, dois minutinhos aqui, ó E já tá pronto pra comer Já tá fritando também na chapa Aí Eu vou apresentar Os temperos Tem um temperinho verde, ó Todos os legumes, ó Tá vendo? Pra ficar bonito E galera, agora eu vim com o macarrão aqui, ó E o camarão tá fritando lá embaixo E coloco o macarrão Colocar, não sei se vai dar bem Agora É só Ir mexendo aqui, ó E já tá prontinho pra comer Vou colocar mais um azeite nesse macarrão também Pra ele trocar melhor E aí, ó E aí, ó E aí, ó Que bujote de cana Vai mexendo Hum, cheio gostoso Aí galera, ó Bonito no meu macarrão aqui O almoço de domingo Não esqueça aí, galera De deixar aquele like Pra fortalecer nosso canal aí Se estiver chegando aqui agora E não for inscrito Se inscreva no nosso canal Que nós temos que bater a meta aí Dos 10 mil até o final do ano E deixe seus comentários aí, ó O que você tá achando Eu tô gostando muito de vir aqui Nos finais de semana Pra fazer o almoço A galera tá ali esperando também já Eles tão gostando também do meu almoço E eu tô pegando gosto De vir pra cozinha Então Eu peço pra vocês aí o like, né Pra ajudar muito Pra divulgar aí Que vai gostar dos vídeos E se inscrever também Pra quem não é inscrito Eu quero agradecer a galera toda aí Que já tá inscrito no meu canal A galera que participa aí nos comentários E isso aí De pouquinho em pouquinho O canal aí tá Tá evoluindo Tá crescendo Graças a vocês E tá aqui o nosso macarrão Praticamente já tá pronto Agora eu vou chamar a galera Pra vir comer E aqui A chapa tá sempre quente E vai mexendo Ele não fica frio E vou mexendo Já misturou bastante E olha E vai se servindo aqui Direto no prato Esse aqui é o nosso macarrão Ela que sobra na chapa Uma delícia Com camarão Você pode fazer com frango Pode fazer com carne Eu prefiro camarão Gosto muito do camarão aqui Isso aí galera Beleza Então Agradecer Vocês que assistiram Até o final Vou ficando por aqui E eu espero vocês No próximo vídeo Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri